Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Olá, seja bem-vindo à sessão de cultos gravados da nova geração. Para nós é uma oportunidade muito grande poder usufruir da tecnologia, de tudo aquilo que temos disponível para poder alimentar a sua vida espiritual. E o nosso desejo é que ao ouvir esta mensagem, você verdadeiramente possa ser cheio, cheio da Palavra de Deus, se sentir alimentado e fortalecido para continuar firme na sua vida com Deus. Muito obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Por favor, ao final desta mensagem, escreva para nós, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida através do nosso ministério. Assim, você vai estar também nos abençoando e nos encorajando a continuar nessa jornada. Que Deus abençoe o teu coração e espero que você desfrute deste momento teu com Deus. Bem-vindos também a todos aqueles que nos acompanham de longe. Que Deus abençoe o seu coração, sua alma. Que Deus abençoe o seu coração e a sua alma. E que você possa hoje encontrar refúgio para o seu coração. E que você possa encontrar refúgio para o seu coração. Amém. Vamos fazer uma oração uma vez mais. Pai, eu te louvo nesta noite pela tua graça e pela tua bondade. Senhor, nós te bendizemos nesta noite, porque tu és santo. E nós dependemos de ti, Senhor. Por isso, o Espírito de Deus vem neste lugar com o teu fogo, com a tua bênção. E nós pedimos, Senhor, que você venha a este lugar com o teu fogo e a tua bênção. Em nome de Jesus. Dá, Senhor, Deus, um coração aberto para a tua palavra. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, apesar de que nosso tema hoje não é falar sobre sonhos. E não é aqueles sonhos quando nós estamos dormindo. Mas quando nós, servos de Deus, ou não servos de Deus, todas as pessoas têm sonhos. Você pode lembrar de um sonho que você tem? Diga aí, pensa aí, rapidão. Qual o sonho que você tem, Nathan? É que está saindo fumaça da cabeça. Viajar para outros países. Ok. Ok. Quem mais tem um sonho que quer falar? Todo mundo com medo de falar o sonho, olha só. Por que você tem medo de falar dos sonhos? Fala aí, o sonho do Davi, o sonho do Davi. Casar. É um deles, viu só? Uma revelação agora. Para marcar? É. Ok. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas. Então, abrime suas Bíblias para o livro de Lucas. No capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8 de Lucas. Amém? Quem não tem Bíblia, irmãos? Compre uma Bíblia. É bem barato uma Bíblia. É um dos bons investimentos que você faz para a sua vida. E leve a sua Bíblia para a igreja, mas não é para ela se converter, não. É para você ler. E leia em casa também. A Bíblia é a Palavra de Deus. Amém? Amém. Lucas 8, a partir do versículo 40, nós vamos ler alguns versículos aqui, por enquanto. Ok. Lucas 8, começando no versículo 40, nós vamos ler apenas alguns versículos aqui juntos. Amém? Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ok. Versículo 40 de Lucas 8, diz assim. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o à multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, aliás, deixa eu saltar esse texto, vamos para o versículo 49. E estando ele ainda falando, preste atenção, agora ele já está, ele ainda não está na casa de Jairo. Então, estando ele ainda falando, chegou um dos, um dos do príncipe da sinagoga, alguém de lá da casa dele, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam, e a pranteavam, e ele disse, não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pondo-os, todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o Espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações, amém? Queridos, é muito importante nós entendermos um pouquinho sobre essa questão de sonhos. Sempre na nossa vida, nós somos movidos através de alguns sonhos, de esperanças. Coisas que nós temos hoje, talvez, são coisas que nós temos sonhado há muitos anos atrás. Talvez algumas coisas são até mais do que aquilo que nós temos sonhado. Por exemplo, a Edileuza nunca sonhou em ter um marido tão bonito como ela tem hoje. E a Edileuza nunca sabia que ela ia ter um marido tão bom de olhar como essa. Então, algumas coisas são mais do que aquilo que sonhamos. Mas existem algumas, essas coisas que nós chamamos de sonhos. Muitas delas são, é Deus quem coloca no nosso coração. E alguns outros sonhos são sonhos da carne. Mas o que eu quero que você entenda, é que, às vezes, nossos filhos são os nossos sonhos. E, às vezes, por exemplo, quem ainda não é pai, talvez não saiba do que eu estou falando. Mas alguns que ainda não são pais, eles desejam ser pais. E muitas mulheres têm o sonho de ter filhos e filhas, etc. E eu quero que você veja agora a figura desse homem que a Bíblia conta a história. Esse homem era alguém da sinagoga. Mas não era qualquer um da sinagoga. Ele era o principal da sinagoga. Era o chefe lá. Era o mestre, era alguém que ensinava também. E se nós pudéssemos hoje fazer uma comparação, nós poderíamos dizer que ele era o pastor da igreja. E ele tinha uma filha. E a Bíblia diz que essa filha era a única filha. E era uma menina, que tinha apenas 12 anos nessa época. E eu quero que você pense comigo, se você tivesse uma filha, e uma filha de 12 anos de idade somente. E o que você pensaria dessa filha? Eu acho que, naturalmente, você teria muitos sonhos para essa sua filha. Não é verdade? Por exemplo, a Sirlene tem uma filha. E a Sirlene tem muitos sonhos para a filha dela. Mas, naquele momento, estava acontecendo algo terrível. Aquele homem tinha a posição que tinha. Mas ele tinha somente uma filha. E a Bíblia diz que a sua filha estava muito doente. Mas não era uma doença qualquer. O texto diz que ela estava quase à morte. E é interessante, porque eu imagino que, naquela circunstância... Talvez todos os sonhos que aquele homem tinha para a vida daquela filha... Estavam a ponto de morrer com aquela filha. Toda a esperança. Tudo aquilo que ele havia pensado. Tudo aquilo que ele havia planejado. Estava a ponto de morrer. Você já teve um sonho morto? Quantos já tiveram um sonho morto? Deixa eu explicar o que é um sonho morto. Um sonho morto é algo que você diz assim... Isso não vai se realizar mais. É impossível de acontecer. De repente, você pensou em tantas coisas... E não aconteceu. E você não vê nenhuma possibilidade de acontecer. Agora, a pergunta é diferente. Alguém aqui tem um sonho que está a ponto de morrer? Eu quero que você pense não só em um filho ou em uma filha. Mas eu quero que você pense em todos os tipos de sonhos da sua vida. Eu quero que você pense em todos os tipos de sonhos que você teve na sua vida. Mas, enquanto você pense, eu quero que você acompanhe comigo aquilo que essa história traz. Essa história fala que Jesus tinha acabado de chegar. E de onde Jesus veio? Jesus tinha ido a uma outra cidade. E Jesus tinha libertado um homem endemoniado naquela cidade. E quando Jesus volta, havia uma multidão esperando por ele. E quando ele voltou, havia uma multidão esperando por ele. Era muita gente. E havia pessoas de todo jeito. E havia todo tipo de pessoas. Todas aquelas pessoas tinham um sonho. E todas aquelas pessoas estavam procurando Jesus porque queriam que Jesus fizesse alguma coisa por elas. Mas aí vem o pastor da igreja. E ele que também quer encontrar Jesus. Mas existiam muitos obstáculos a serem vencidos. Mas há muitos obstáculos que ele tinha que vencer. Quais eram os obstáculos? Você já parou para pensar? Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe comigo. Preste atenção. Havia algo que ali era um obstáculo imediato. Era a multidão. Era as pessoas. Todos queriam ver Jesus. Todos queriam tocar em Jesus. Todos queriam receber uma bênção de Jesus. E todos estavam esperando algo do mestre. E então chega o pastor da igreja. E sabe o que as pessoas geralmente pensam do pastor da igreja? Que o pastor não precisa. O pastor já está muito perto de Jesus. Eu imagino que era mais difícil para aquele homem chegar perto de Jesus do que qualquer outra pessoa. Mas existem outros obstáculos que você não vê aqui nesse texto. Mas existem outros obstáculos que você não vê nesse texto. A maioria das pessoas que iam à sinagoga. E a maioria das pessoas que iam à sinagoga. Quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Você sabe? Eram os religiosos da época. Eram os religiosos da época. Quem eram os religiosos? Eram os fariseus. Eram os saduceus. Eram os saduceus. Grupos menores que a Bíblia não fala tanto. E sabem quem eram essas pessoas? Eram críticos de Jesus. Eles viviam olhando para Jesus. Mas não era para seguir Jesus. Não era para obedecer o que Jesus ensinava. Mas para criticar o que Jesus fazia. Para condenar Jesus. Para encontrar um defeito em Jesus. Para encontrar alguma coisa que pudesse acabar com a popularidade de Jesus. E o que agora o pastor da igreja vai fazer procurando Jesus? E o que o pastor iria fazer procurando Jesus? Todas as pessoas iriam olhar para ele. E todas as pessoas iriam olhar para ele. E iriam dizer o que ele está fazendo aqui. E iriam dizer o que ele está fazendo aqui. Até ele. E até ele. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Então nós poderíamos dizer que um grande obstáculo para aquele homem. Era a crítica que ele poderia enfrentar. De quem? Você sabia que os maiores críticos nossos não são do lado de fora? A maioria das críticas vem de dentro. Igrejas que criticam igrejas. Pastores que criticam pastores. E todos parecem que olham uns para os outros esperando que o outro caia em um problema para poder ele subir. Infelizmente essa é a verdade. Um outro obstáculo talvez era o orgulho. E havia, queridos, também o desespero de pensar que não haveria mais esperança para a sua filha. Mas quando nós estamos esperando algo de Deus. Parece que tudo coopera contra aquilo que nós estamos esperando. É assim ou não é? Quantos estão esperando algo de Deus? Quantos estão aqui dentro dessa sala aqui? Porque tem gente no Brasil, tem gente em vários lugares. Vem para cá porque aqui Deus quer falar com você. Queridos. Havia um tempo precioso que não deveria ser desperdiçado. Havia um tempo precioso que não deveria ser desperdiçado. Mas ele deveria vencer todos aqueles obstáculos. Qual era a sua esperança? A esperança dele era que ele pudesse falar com Jesus. E Jesus pudesse fazer alguma coisa pela filha dele. E que Jesus pudesse fazer algo para a sua filha. Mas ele tinha uma consciência. Ele sabia que a situação era grave. E qual foi o convite que ele fez para Jesus. E qual foi a convite que ele fez para Jesus. Vem à minha casa. E ele esperava que Jesus fizesse algo por ele realmente. E ele realmente esperava que Jesus pudesse fazer algo para ele. Mas tudo isso envolvia tempo. E é interessante que quando ele fala com Jesus. Jesus diz, ok, eu vou na sua casa. Jesus diz, ok, eu vou na sua casa. Mas o que acontece no meio do caminho? É exatamente o texto que nós não lemos. É interessante no versículo 43. Diz ali que quando Jesus estava indo. No finalzinho do versículo 42. No final do versículo 42. Fala que Jesus estava indo à casa de Jairo. Mas aí no 43 o que acontece? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Resolve tocar em Jesus. Um problema com o sangue. Que queria tocar em Jesus. E o que aconteceu? Jesus para. Jesus parou. Eu imagino o desespero de Jairo, irmãos. Você pode imaginar o desespero que Jairus tinha. Senhor, pelo amor de Deus, vem na minha casa. Senhor, pelo amor de Deus, vem à minha casa. Minha filha está morrendo. Minha filha está morrendo. Quando nós estamos desesperados por algo, irmãos. E quando nós estamos desesperados por algo. Parece que o tempo não passa. Parece que o tempo não se move. Nós queremos a bênção. Para agora. Para hoje. E parece que Deus não vem. E parece que Deus não vem. É ou não é assim? Você tem um sonho. E quando você parece que está perto do seu sonho, ele sai entre os seus dedos. Talvez é uma cura. Talvez é uma cura. Talvez é uma libertação. Talvez é uma libertação. A libertação de alguém. Talvez um sonho da sua vida. Talvez é o sonho da sua vida. Aí vem uma mulher. E aí vem uma mulher. Com um problema. E para Jesus no meio do caminho. E ela o parou. Jesus o parou, como se nada estivesse acontecendo. E Jesus o parou, como se nada tivesse acontecendo. Diz, alguém me tocou. E ele diz, alguém me tocou. E os discípulos, mas Senhor, a multidão te aperta e tu vem dizer que alguém te tocou. A multidão está te apertando. E você está dizendo que alguém te tocou. O que é isso? Irmãos, mas a Bíblia não menciona que Jair falou nada. Mas aí é interessante que Jesus está cuidando daquela mulher. Está conversando com aquela mulher. Porque o texto fala que ela falou para Jesus o que estava acontecendo. Porque ela falou para Jesus o que estava acontecendo. E Jesus responde àquela mulher. Mas é interessante que aqui, enquanto Jesus ainda está falando. E é interessante que, mesmo enquanto Jesus estava falando. Jesus está atento. Veja o versículo 49. Olha só. O que diz o versículo 49, irmãos? Você está com a sua Bíblia aberta? Lucas 8, 49. Estando ele ainda falando. O que Jesus estava fazendo, irmãos? O que ele estava fazendo? Ainda estava falando. O que ele estava falando? O que ele estava falando? O que ele estava falando? E o que aconteceu? Chegou alguém lá da casa de Jair. O que essa pessoa falou? E o que essa pessoa disse? Hã? Pode falar mais alto. Sua filha está morta. Sua filha está morta. E o que mais essa pessoa falou? E o que mais essa pessoa disse? Hã? Não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. Parece que, no meio do desespero, ainda tem alguém que vem te trazer mais notícias. E, no meio da sua desesperação, alguém está chegando com mais notícias ruins. Você pensa assim, acho que agora eu já sei de tudo o que é ruim que poderia acontecer. E aí, de repente, vem alguém que te dá uma notícia ainda pior. E, de repente, aqui vem alguém que te dá uma notícia pior. O que é que faz com a sua esperança? Destrói a sua esperança. Destrói a sua esperança. Destrói os seus sonhos. Destrói os seus sonhos. Se fosse você, o que você faria naquele momento? E, se fosse você, o que você faria naquele momento? Hã? O Nathan dava um murro santo, não é, Nathan? Nathan, o que? O murro que sai do pulpo tem que ser santo, né? Holy punch. What? Holy punch. Holy punch. Ok. Veja bem. Se alguém falasse para você, não incomoda mais o mestre. Você viraria, muitos de nós virariam as costas para Jesus e iria embora. Iria chorar. Iria chorar. Mas, sabe o que que acontece? Mesmo que Jesus esteja falando com alguém. Ele escuta a tua oração. Ele escuta quando o inimigo vem perturbar a sua vida. E ele escuta-te mesmo quando o inimigo está lá para tentar disturbar a tua vida. Diz que ele ainda estava falando, ele ouviu o que essa pessoa falou. E o que foi que ele disse? E o que foi que ele disse? Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo, não temas, crê somente. Jesus disse para o Jairus, não tem medo, só acredite. Vamos falar juntos? Não temas, crê somente. Agora diz para a pessoa que está... Em inglês? Em inglês, não. Por favor. Não tem medo. Não tem medo. Só acredite. Só acredite. Agora fala para a pessoa que está perto de você. Em inglês ou em português, espanhol ou em inglês ou em português. É russo. Fala em russo aí, irmão. Diz assim, olha, não temas, creia somente. Ok? Só acredite. Sabe por que eu peço para você falar para outra pessoa? Porque eu creio, irmãos, que quando nós falamos algo, existe uma unção de Deus. Há poder nas nossas palavras. Porque eu creio que quando nós falamos de alguém, nós sentimos a emoção, nós sentimos a... Tem um são de Deus aí. Sabe, às vezes você fala isso para alguém que realmente está precisando ouvir. E você não está inventando nada. Foi Jesus que falou isso. Não temas. Crê somente. E ela será salva. Ela será curada. Sabe o que Deus está falando para o seu sonho nessa noite? Não temas. Creia somente. Mas como assim, pastor? Como, pastor? O meu sonho já morreu. Mas quando o mestre, autor da vida, fala... É outra coisa. É diferente. Você já ouviu falar de Abraão? Deus mandou Abraão sacrificar o próprio filho. E você duvida que Abraão ia matar o próprio filho? E por que ele tinha essa convicção? A Bíblia diz, porque ele tinha consciência. Porque a Bíblia diz que Deus podia levantar o seu filho de volta até das cinzas. Queridos, nós precisamos crer mais em Deus. Bras e irmãs, nós precisamos crer mais em Deus. Eu vou mudar a frase. Eu não vou falar crer mais em Deus. Eu não vou dizer que nós devemos crer mais em Deus. Mas nós precisamos crer somente em Deus. Estão entendendo a diferença? Se eu falar que nós temos que crer mais... Significa que a gente pode crer mais ou menos. Mas ele não quer o nosso mais nem o nosso menos. Ele quer o nosso todo. Ele quer tudo. Você crê nisso? Jesus não está tão ocupado que não possa te ouvir. Jesus não está tão ocupado que ele não pode te ouvir. Ele te ouve. Enquanto ele está curando na outra casa, ele está te ouvindo. E enquanto ele está curando ou curando alguém em outra casa, ele ainda pode te ouvir. Enquanto ele está trabalhando na vida de outra pessoa aqui, lá no Brasil, está trabalhando aqui nos Estados Unidos também. E enquanto ele está trabalhando aqui no Brasil, ele está trabalhando no Brasil ou nesse país também. Não importa. Ele trabalha. Ele faz as coisas. Jesus então chega à casa de Jairo. Irmãos, eu quero que você preste atenção. Quando ele entra na casa, ele encontra um cenário desanimador. O que é que ele vê? E o que é que ele vê? Tristeza. Morte. Pessoas chorando. Pessoas chorando. E Jesus, quando ele fala das realidades espirituais, As pessoas riem dele. Jesus disse assim, não precisa chorar não, porque a menina só está dormindo. E diz que eles riram de Jesus. Porque eles sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus então, ele toma uma atitude que parece um pouco estranha. O que é que ele faz? Ele põe todo mundo para fora. Só fica lá três pessoas, cinco pessoas. Só fica lá cinco pessoas. Quem são essas pessoas? Pedro. Tiago. João. O pai e a mãe da menina. Por que Jesus faz isso, irmãos? Porque Jesus, irmãos, Deus age onde há fé. Porque Deus trabalha onde há fé. Ele sabia que muitas daquelas pessoas que riram dele, não criam que ele poderia ressuscitá-la. Porque ele sabia que as pessoas que estavam rirando, eles não acreditavam que ele poderia curá-la. Você sabia que às vezes algumas pessoas se tornam um tropeço para a nossa fé? Porque às vezes você quer orar. Às vezes você quer orar. Mas você está perto de alguém que você sabe que não crê. Como é que você fica? Você já fica um pouco mais quieto, né? É ou não é verdade? Não é? O Espírito de Deus vem e enche o seu coração. E o Espírito de Deus vem e ele enche o seu coração. E você quer falar em línguas estranhas. E aí você já sabe que aquele irmão ali já não crê. E aí você já cala a boca e já não fala mais nada. E o Espírito de Deus fala assim, ora por aquele ali. Coloca as mãos sobre ele. Mas você sabe que ele não crê. Você vai. Você vai. Está vendo? Vê o que é? Às vezes nós estamos em uma reunião de oração assim. Deus está querendo mover. Mas tem alguns que estão assim. Eu quero ver. Eu vou ficar com o olho aqui bem aberto. Que eu quero ver se isso vai ser de Deus mesmo. Porque se acontecer alguma coisa aqui, eu quero ver. O que é isso? O que é isso? Incredulidade. Disbelief. Disbelief? Unbelief. Is there unbelieveness? Unbelieveness? Disbelieveness? Não tenho certeza. Doubte. There you go, Nathan. Jesus, então, tomou uma decisão radical. E então, Jesus tomou uma decisão radical. Ele fez uma decisão radical. Para fora, todo mundo. Vocês que não crêem, saem fora aqui. E ele disse, everybody out. Everybody out. Everybody that doesn't believe, get out. Se você vai ficar rindo aqui, então é o seguinte, sai fora. Jesus, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Algumas pessoas na Bíblia, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Tiveram, oraram por pessoas que ressuscitaram. They prayed for someone who was resurrected. Okay? Mas cada vez que Jesus orava para alguém para ser ressuscitado, Era diferente. Só teve uma vez Que Jesus orou Pela ressurreição de alguém. Você lembra quem é? Lázaro. Mas vocês Sabem como é que Jesus orou? Ele disse assim Pai Eu estou orando Vamos assim colocar Estou pedindo Aliás, ele disse Pai, eu sei que tu sempre me ouves Mas eu estou falando essas palavras Para que eles creiam em ti Mas eu estou dizendo essas coisas Para que eles creiam em ti Em ti Então, a única razão que Jesus orou Quando foi ressuscitar Lázaro Foi somente para testemunhar de Deus Aí depois que ele orou, o que foi que ele falou? Vamos lá, os crentes que lê Bíblia Lázaro Sai para fora Aqui Jesus pegou na mão da menina O que foi que Jesus falou? O que foi que Jesus disse? Hã? Menina, levanta! Menina, levanta! Por que eu estou falando isso? Porque Jesus é o autor da vida, irmãos Ele disse assim Eu tenho a vida E eu a dou a quem eu quero E a Bíblia diz que Jesus Depois, na ressurreição Ele conquistou a morte Mas somente ele poderia conquistar a morte Mas somente ele poderia conquistar a morte Eu estou dizendo isso porque muita gente diz assim Mas muitos da Bíblia já ressuscitaram também E muita gente duvida que Jesus é Deus Mas ele aqui, na casa dessa menina Ele não colocou as mãos E orou, e orou, e orou Mas ele não colocou Quando ele foi para a menina Ele não colocou as mãos na menina E orou, e orou, e orou Não! Ele disse Menina, levanta! E o que aconteceu, irmãos? O espírito da menina voltou para ela Quando Deus dá uma ordem Todas as coisas voltam para o seu devido lugar Se Deus der uma ordem para os seus sonhos E os seus sonhos serão ressuscitados imediatamente Talvez você esteja na situação de Jairo Muitos sonhos pessoais da sua vida Sonhos, projetos Casamento Talvez algumas coisas estão dando errado Não está funcionando A empresa Talvez os filhos Talvez seu ministério Talvez sua vida espiritual Ah, pastor, estou mal, pastor Ah, não sei o que acontece comigo Ou talvez já morreu Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Se livrar dos obstáculos E um dos maiores obstáculos Que nós temos em procurar Jesus E um dos maiores obstáculos Que nós temos Quando estamos procurando Jesus Sabe o que é? É a crítica Seus amigos E eles agora vão me chamar de crente Vão dizer que eu sou fanático Ah, diz que agora eu estou indo na igreja Para dar o dinheiro lá para o pastor Eu não quero que meus amigos falem isso Ou talvez você tenha outros tipos de obstáculos Talvez você se ache muito crente Para ter que buscar Jesus Talvez você ache que você é muito santo Que não precisa procurar Jesus Talvez você ache que você é muito, muito santo E você realmente não precisa procurar Ou ir atrás de Jesus Imagine o pastor Tendo que procurar Jesus Imagine um pastor Tendo que procurar Jesus O líder do ministério de louvor Ai, meu Deus As pessoas não podem nem imaginar Que eu estou passando por essa luta Sabe o que eu chamo isso? Orgulho Às vezes nós somos tão orgulhosos Que não queremos procurar ajuda Não, meu casamento está bem Pode deixar que os problemas do meu casamento Eu mesmo resolvo Não preciso de ninguém, não Já ouviu alguém assim, não? Não é? Está na hora Está passando da hora já Se você procurar Jesus mais rápido Vai ser mais rápido que você será liberto Talvez outros resolveram buscar Jesus Falar com Jesus Aí, pastor, não sei o que está acontecendo Eu estou indo na igreja Eu já falei com Jesus Mas está faltando uma coisa Jesus tem que entrar em você Uma coisa é ir na igreja, irmãos Uma coisa é ir à igreja Agora, a outra coisa é quando Jesus entra na nossa casa Jesus entrou na nossa casa Ele tem que ter autoridade Ele tem que ter autoridade Você tem que dar autoridade para Jesus Quando Jesus entrou naquela casa O que foi que ele fez? Quando ele entrou naquela casa O que ele fez? Mandou todo mundo para fora Ele sentiu todos fora Por que ele tinha autoridade para fazer isso? Se ele tinha essa autoridade Foi porque o dono da casa Deu autoridade O que aquele povo ia pensar? O que eles iriam pensar? Ih, Jesus metido Como é que chega assim na casa Onde está vendo que é velório E aí ele bota todo mundo para fora Que falta de respeito com o defunto Só que Jesus sabia que não ia ter defunto mais ali Só que Jesus sabia que não haveria mais alguém morto ali Quando Jesus, quando você convidar Jesus Você tem que dar autoridade para Jesus Quando você convidar Jesus Quando você convidar Jesus Você tem que dar autoridade E precisa deixar ele tirar tudo aquilo da sua vida Que ele mesmo não quer Que às vezes está atrapalhando a sua fé Não está deixando você crer Ou está trazendo divisão em você mesmo Divisão 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 Não Está trazendo divisão na sua vida Separação Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu amo tanto Jesus Eu gosto tanto de ir à igreja Mas eu também tenho meus amigos Eu tenho minhas festas Eu tenho minhas coisas Não, irmãos Nós temos que tomar uma posição Não importa as críticas O que importa é o que Deus vai fazer na nossa vida Às vezes nós estamos também Com outros problemas com Jesus Falando que Jesus está demorando demais E falamos como Marta e Maria As irmãs de Lázaro Senhor, se tu estivesse aqui Isso não teria acontecido Mas Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida Não é verdade, irmãos? Mas Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida Não é verdade, irmãos? Enquanto isso ele está trabalhando Na vida Na nossa vida Na vida daqueles a quem nós amamos Ele está trabalhando em várias situações Mas Jairo fez um papel muito importante Ele foi até Jesus interceder pela sua filha Por que ele fez isso? Porque havia esperança no seu coração Ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa E aquilo que nós temos que fazer Ninguém vai fazer por nós Qual é o seu sonho Que está morrendo Talvez você já perdeu todas as esperanças Não perca Lute Vá até Jesus Incomode o Mestre Ainda que alguém tente te impedir Você não seja impedido Se alguém disser Pare Porque não está adiantando Porque não está funcionando Continue Se alguém falar Pare de incomodar Deus Faça como a viúva Que Jesus contou a história Faça como aquela viúva Que Jesus contou a história Que Jesus contou a história dela Ela perturbou o juiz Até que ele julgou a causa dela Você quer que Deus julgue a sua causa? Não se preocupe Existe um tempo certo para todas as coisas Às vezes nós queremos resolver as coisas A nossa maneira Não é? E a gente acha que pode Não é? Estava compartilhando com a minha esposa Esses dias Esses dias Estava uma angústia muito grande No meu coração E sim Eu tenho que fazer alguma coisa E eu comecei a orar a Deus Deus me mostra o que fazer Aí eu fui para a Bíblia E aí o texto que eu tinha dado Para outra pessoa É o texto que eu tinha lido Para outra pessoa Que é interessante Quando você tem uma Bíblia Dessa aqui assim Aí você fecha o olho Quem nunca fez isso aqui? Aí você abre a Bíblia E põe o dedo em cima E você abre a Bíblia E põe o dedo em cima Quem nunca fez isso? Todo mundo já fez, né? Todo mundo já fez isso, não é? Também já fez Mas aí Como a Bíblia era no meu tablet Eu não tinha como fazer isso, né? Mas como a Bíblia estava no meu tablet Eu não tinha uma maneira Que eu poderia fazer isso Não dava para abrir e ficar Isso que eu não sabia, né? Mas Deus trabalha de maneiras interessantes, né irmãos? Eu tinha lido o texto para outra pessoa Então quando eu abria a minha Bíblia no tablet Estava já aquele texto Preparado para o meu coração E o texto dizia assim Se o Senhor não edificar a casa Não construir a casa O que diz o verso? Em vão trabalham os que edificam E se o Senhor não guardar a cidade O que diz? Em vão trabalham os vigias Os guardas, a polícia É ou não é verdade? O que nós podemos fazer? Crer Procurar Jesus Não perder a esperança Clamar Ter paciência Porque Jairo me ensina muito aqui, irmãos Paciência Deixar o orgulho de lado Precisa de ajuda? Vai em busca de ajuda Peça oração Numa reunião Peça oração Pede oração Eu conheço gente que não pede oração Mas nunca Será que tudo está bem Na vida dessa pessoa? Claro que não Nós precisamos abrir a boca E dizer Eu preciso Eu preciso de um milagre Nós temos que ter a humildade Para fazer isso Às vezes é por nós mesmos Tem que orar Pedir Senhor Repreende a arrogância Do coração Repreende a arrogância Do coração Me ajuda Me ajuda, Senhor Eu preciso ser humilde Quebrantado de coração Eu nunca vi alguém Fazer um pedido desse Assim na reunião De oração Seria interessante Irmãos, peço oração Porque ultimamente Eu ando muito orgulhoso Irmãos, estou pedindo oração Por mim Porque ultimamente Eu ando muito orgulhoso Vamos convidar Jesus Para entrar na nossa casa Irmãos Você vai pedir Jesus Para entrar na sua casa A nossa casa Não é só O prédio Não é As paredes Nossa casa É a nossa vida Ok E nós Precisamos Ter isso Na nossa mente No nosso coração Se você é pai Se você é mãe Quando você diz Senhor Entra na minha casa Cura meu filho Cura minha filha Cura minha esposa Cura meu casamento Cura-me mesmo Cura-me Jesus vem Jesus vem Mas tenha paciência Mesmo que o seu sonho Já tenha morrido Ele tem poder Ele tem poder Ela não estava mais doente Ela não estava mais doente Ela voltou boa Ela voltou boa Jesus Dê alguma coisa Para ela comer É assim que Deus faz É assim que Deus faz Como você cai em pé Ouvado seja Ouvado seja o nome Do Senhor Deixa a tristeza Do lado Joga fora Essa tristeza Coloca no seu coração A alegria Que vem do Senhor Se você não está sentindo Vontade De ter alegria Diz assim Deus Eu preciso Dessa alegria A Bíblia diz Que a alegria De Deus A alegria Do Senhor É a nossa Força Então às vezes Você está tão fraco Porque você está triste E você quer Continuar triste Porque você acha Que se você Ficar triste Você vai se sentir Melhor É ou não é verdade? Mas a verdadeira A alegria Quem dá É Deus A verdadeira A alegria Quem dá É Deus Ele enche A Bíblia diz Que ele Derrama O óleo Da alegria Em nós O óleo Da alegria Em nós Você quer Desse óleo Quem quer Esse óleo Levanta sua mão Amém Mantenha sua mão Levantada Por um momento Senhor Olha para Essas mãos Levantadas Senhor Olha Olha para Essas mãos Que estão Levantadas Todos Que estão Com as suas mãos Levantadas Creem Que tu Podes Fazer algo E aquilo Que nós Precisamos De ti Pai É desse Óleo Da alegria Derrama Desse óleo Sobre nós Apaga A tristeza E entra Na nossa vida Entra Na nossa casa Cura Nossa alma Restaura Os nossos sonhos Declare Senhor Uma palavra Como aquela Que tu Falou Para a menina Em nome De Jesus A nossa Casa Em qualquer Situação Em nome De Jesus Olá Para você Que ficou Até agora Assistindo Nosso culto Para mim Para nós Para a nova Geração Foi um prazer Nós nos sentimos Muito honrados Com a tua Presença Não importa Onde você Esteja Não importa Que país Você esteja O que mais Importa É que você Tenha escutado E tenha Entendido A palavra De Deus E que você Possa aplicar A palavra De Deus Para a sua Vida Um grande Prazer Realmente Nós queremos Abençoar Tua vida Mas também Queremos ser Abençoados Por você Lembre-se De pedir a Deus De orar a Deus Pela nossa Igreja Para que esse Ministério Cresça Ore por nós Para que as pessoas Que ainda não tem Uma igreja perto Ou não tem De alguma maneira Por algum outro motivo A mesma oportunidade Que nós temos De vir A uma igreja Eles possam ter também É muito importante Eu quero que você entenda A sua presença Na igreja É a sua comunhão Com o corpo de Cristo Mas nós estamos Providenciando isso Essa transmissão Para que você Possa Ter a oportunidade De ouvir A palavra De ser edificado De ser abençoado Muito obrigado E que Deus abençoe A tua vida Em direção